E aí galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Epovade Simulator aqui no canal do Vitão E olha só galera, mais uma update, chegou aí a update 128 E eu vou conferir com vocês aqui rapidinho Porque galera, a minha internet esta semana está horrível Só pra gravar esse vídeo pra vocês, eu fiquei meia hora aqui pra tentar gravar Porque a internet está muito ruim, tem hora que fica lagando demais O boneco nem pula, tá ligado? Ele nem faz isso aqui Aí agora que deu tudo certo, eu tô aqui pra conferir com vocês A update 128, tá bom? Outra coisa também que eu tenho que deixar claro Essa semana eu não gravei muitos vídeos, porque eu também tô viciadinho ali no Minecraft Tô jogando ali alguns servidores ali de Minecraft Então eu dei uma focada lá e acabei esquecendo um pouco o Epovade aqui, tá? Mas olha só, chegou a update 128 E eu tô aqui pra conferir com vocês todas as novidades, tá? E como eu não quero enrolar muito, já vamos logo aqui pra primeira novidade aqui da update 128 Que é novos Banshees T14 Eu não acredito galera, agora que eu fiz aqui meus tier 13 Chegou aí os tier 14, né? O que mais que temos aqui? Novo evento Biscuit Com muitos ingressos para Banshee Temos uma nova habilidade especial do Banshee Super Ataque Que a gente pega aqui no novo evento, né? Tem novos pacotes de venda limitada de tokens Em equilíbrio temos aqui gigante de natal polido Ou seja, mexeram aí no pet, né? Gigante de natal E temos aí melhoras de recursos e correção de bugs, tá bom? Então, pra começar aqui Vamos diretamente pro mapa 4, né? Logicamente eu não vou conseguir ver nada aqui, né galera? Eu tenho que desbloquear eles aqui Então se alguém aí já liberou os pet tier 14 Deixa aí nos comentários aí Se eles são top de linha mesmo, galera Tem aqui, ó, dá pra gente ver só a silhuetinha Tem uma planta carnívora aqui Tem um escorpião com arma nas costas, eu acho Bom, enfim Tem aqui os pet, mas não dá pra gente ver ainda E acredito que vai demorar um pouco aí Pra eu desbloquear os tier 14, tá galera? Agora que eu consegui fazer os tier 13 Chegou os tier 14 Temos agora também Um novo evento de biscoito aqui em cima Aqui, galera, ó Vamos clicar aqui Vamos recolher o meu, ó Pode ver, nem peguei todos aqui São meio dia agora Vai dar meio dia E eu nem coletei todos os biscoitos aqui Pra vocês verem como eu não fiquei AFK Porque minha internet tá caindo muito Tá horrível E eu nem tô conseguindo ficar AFK direito Temos aqui Os Ticket de Banshee, né galera? Aqui ó, o passe do evento Que é só ticket, né? Até o final é muito ticket Não fiz as contas de quantos ticket é Mas sei que no final tem mais um Petzinho Flammey aqui, ó Com habilidade exclusiva, galera Ó, Banshee ataque e cooldown Diminui aí o cooldown do ataque do seu Banshee em 30% Aumenta o ataque do Banshee em 300% E ainda tem 30% de chance de dar 2x da Maze, né? Do ataque dele Dá o dobro de dano Cara, muito roubado Muito bom, tá galera? Essas Essa aura aqui, né? De Banshee Muito top E aqui embaixo aqui Temos comerciante de viagem no tempo em promoção O comerciante de viagem no tempo foi reabastecido Ganha 20% de desconto na primeira semana Não perca Então vamos lá, ó Acho que dá pra eu pegar aqui Ah não, vou pegar aqui os tickets, né? Deixa eu pegar esse ticket aqui Beleza, mais 400 tickets pra nós E eu vou ver se consigo pegar aqui Pelo menos essa última aura Que no último evento que teve Que deu uma aura de Banshee também Eu não consegui pegar, galera Então vamos ver se eu consigo pegar Esse daqui, né? Deixa eu ir aqui no mapa 6, galera Que parece que tivemos Coisas aqui Que não foi citada ali na nota de atualização Que é aqui Ó pra vocês verem, ó Nem tá carregando no mercadinho do tempo, ó Tá vendo, ó? Do mercador ali, ó Carregou agora Pra vocês verem como a internet tá horrível, galera Vamos aqui E o que temos são montarias Olha só, galera Temos as montarias de passe de batalha Temos aqui o Trono do Rei Que é o primeiro passe, se eu não me engano Trono do Rei Uma montaria limitada Que pode ser obtida do Battle Pass da temporada 1 Olha lá, tá vendo? Mas não tem nenhum efeito Temos aqui Colher do Festival das Lanternas Que é uma montaria também Que aumenta o dano de Arma, Feitiço e Banshee em 100% Temos Sexta de Páscoa Também é uma montaria que dá 30 a mais de experiência De XP, né, galera Dá 15 a mais de pedras espirituais E 15 a mais aí De QI, tá? Lembrando que porcentagem é sempre bom Temos a Motoka aqui, ó Bicicleta Cibernética Outra montaria de passe Que aumenta também o dano de Arma, Feitiço e Banshee em 100% E por último, temos aí o Cerberus, né? Que aumenta Arma, Feitiço e Banshee também Todos aumentam em 100% aí, galera São montarias muito boas Exceto a Trono do Rei aqui Que não tem nenhum buffzinho, tá? Nenhum bonozinho ali Legal Deixa eu ver se chegou alguma coisa Nesse comerciante com desconto permanente, galera Acho que não, hein? Talvez esses três primeiros aqui, ó 50 de desconto 50 de desconto E 20 de desconto Spar Elemental Árvore de Natal E Spar de Relíquia Não sei se esses daqui chegaram agora, tá, galera? Mas se não for esses daí Creio eu que não tem nada de novidade aqui Neste comerciante Tá, beleza Então chegou aqui Montarias, né? Bem interessante Montarias boas No mapa 6 Aqui no comerciante E vamos aqui Pra nossa próxima novidade Que seria aqui A nova habilidade, galera Mas a gente já viu Que tá aqui no evento do passe Ah, outra coisa Esses biscoitos não são trocáveis, tá? Eles não são negociáveis Iguais os tokens do evento de trono aqui, ó Deixa eu até coletar aqui Então não são tokens negociáveis O do evento do trono sim Os biscoitos não Aqui a gente já viu, né? Que é a aura ali do pet E tem aqui, ó O comerciante Será que chegou essa aqui no comerciante, galera? Deixa eu ver aqui rapidinho Vamos ver aqui embaixo Banx Ah, chegou aqui, ó Phantom Wind, galera Aqui, ó Phantom Wind A aura Que aumenta o dano de arma em 100% Custa 6.4k Legal Eu não vou comprar, não Porque eu vou juntar aí Pra comprar armas, né? Eu acho Não sei ainda O que eu faço com os meus tokens Mas as novidades é isso, galera Conferimos as novidades Que é o evento biscoito Uma das novidades é o evento biscoito Temos aqui a nova aura de pet Coisas no comerciante ali No mapa 6 Já vimos também Os pets tier 14, né? Que a gente vai ter que liberar E temos aqui, por último O pacote de vendas aqui, né, galera? Por 7 dias Aonde vocês podem pegar aí Os tokens grátis, né? Temos aqui token grátis Ó, 300 Vamos pegar aqui Porque se é grátis é bom, né? Então tá aí E amanhã aí vai ter outra coisa grátis Não creio que seja token Eu acho que muda isso aqui Talvez QI Ou lingote Mas enfim Lembrando que todos os dias A gente pode pegar um grátis ali Bom, galera E essas foram as novidades Da update 128, tá? Deixa eu pedir pra vocês Deixar o like Antes de eu continuar Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho Que é muito importante E deixa um comentário Aí embaixo, tá? E talvez eu traga aí também Vídeo do Minecraft Que eu tô jogando lá, galera Não é um Minecraft comum É servidor, tá? Os minigames de servidor E eu tô pensando De trazer aí pro canal também, tá? Olha só Agora tem algumas coisas Que eu quero fazer com vocês Deixa eu coletar aqui As coisas do passe de batalha Não comprei o passe, tá, galera? Não tenho jades Estou meio pobre ultimamente Não tenho jades Então não comprei o passe Vou coletar só os gratuito, né? Vou coletar só os gratuito ali Outra coisa que eu quero fazer com vocês É tentar colocar minha Meu raio no máximo aqui Que eu não coloquei ainda, galera Vamos ver se a gente consegue fazer isso Pronto, tá aí, ó Era só um level que faltava, né, galera? Então De 585 pra 586 493 NO Pra 549 NO Subiu aí, sei lá 50 NO Vamos arredondar aí Vamos ver aqui Agora a gente volta na espada aqui, ó A gente tenta upar ela Pra ver se vai aparecer Que tá no level máximo, ó Vem aqui, ó Fundir Olha lá O nível está no máximo Era só isso Colocar o raio no máximo Prontinho Deixa eu coletar aqui Os diários aqui, galera Pra pegar os biscoitinhos E tudo mais E agora eu vou no evento do trono E eu vou tentar pegar aqui Tudo que mais me interessa Como daqui pra baixo, ó Por incrível que pareça Isso aqui é o que mais me interessa, ó Ticket de pet Vamos pegar aqui os 10 5, 4, 3, 2, 1 Beleza Vamos pegar aqui Todas as pratinhas Pratas também é bom Da 5M de prata Eu tô cheio das pratas, galera Porque eu não tô comprando Spar pra fazer a coleção de arma E tudo mais Mas um dia eu vou ter que parar Pra fazer isso, tá? Vou parar só pra fazer a coleção Porque tem muita coisa pra eu fazer Mas eu sei que tem gente Pra me ajudar Então vai dar tudo certo Isso aqui eu vou pegar também Não é tão interessante assim Pra mim, pelo menos no momento, tá? Lógico que é Importante aqui o cristal espiritual Mas no momento eu tenho bastante Tô tentando fazer aí as gear, né? Pra liberar mais passivas Isso aqui não me interessa Que é QI, né, galera? QI eu farmo bem Então tá tudo certo Aqui temos as passivas E alguns feitiços Que são eterno, tá? Então pra mim não interessa muito também, não Eterno A gente vai conseguir farmar de boa no Lorde Talvez no próximo Lorde aí Do próximo mapa E aqui tem aí as armas Que seria interessante pra mim Porém, o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses tokens Pra mandar pra conta secundária E pegar os tickets Pegar Esses pergaminhos Essas coisas tudo Na conta secundária também, tá? Então é isso Por enquanto aqui É só isso Bom, e tá aí, galera Essa foi a update 128 Foi uma coisa bem rápida, né? Foi Tipo assim Veio bastante coisa Mas tudo em um só Por exemplo Temos três novidades Mas tudo em um evento só Então Conferimos tudinho aí Creio eu que não deixei passar nada Se eu deixei passar alguma coisa Vocês Podem colocar no comentário Uma coisa que eu queria ver A mudança Que eu não consegui ver, galera É neste pet aqui, ó Queria ver como ele tava antes E como ele ficou agora Que seria Deixa eu ver aqui Banshees Esse pet aqui, ó Que eu não sei o que mudou nele Aumenta o damage Aumenta o damage de armas Feitiços e banshees Em 80% Aí eu não sei o que mudou nele, tá? Mas depois eu vou ver se eu consigo ver E esse dragão de páscoa aqui, galera Eu já tenho ele E tem pra me comprar de novo Será que se eu comprar Eu fico com dois pets De farmar no No lord? No lord, não No boss Vou ficar com o dragão E com o sonic Tem como eu comprar ali Sendo que eu já tenho o sonic E já tenho essa skin Doideira, né, galera? A curiosidade agora é comprar E ver se eu fico com dois pets De boss aí Mas eu claro que não, né? Eu acho que não Acho que se eu comprar Eu vou só perder meus tokens ali Bom Então é isso, galera Já pedi pra vocês deixarem o like Mas Não custa eu pedir de novo Então deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa um comentário Que é muito importante E tamo junto Essa foi a update 128 Até o próximo vídeo, galera Valeu E Fui E aí Tchau.